Primeiro sucesso do grupo Dose Certa Ano de 2002 O amor é lindo, mas eu não aguento esperar acontecer O meu coração dispara quando sente você chegar Pois parece que já sabe todo tempo a hora e o lugar Mas se cala fica mudo quando você joga aquele seu olhar Me pegando indefeso e carente, louco pra te namorar Não dá pra entender Eu já estou pra lá de apaixonado E ainda continua assim calado Querendo aprender a dizer Te amo, te amo Será que o amor É quando a gente fica assim sem jeito Tentando desatar o nó no peito Querendo aprender a dizer Te amo, te amo Quase que me declarei quando te vi sorrindo pra mim E então me perguntei por que será que é sempre assim Você me querendo, eu te desejando e tanta coisa pra dizer O amor é lindo, mas eu não aguento esperar acontecer O meu coração dispara quando sente você chegar Pois parece que já sabe todo tempo a hora e o lugar Mas se cala fica mudo quando você joga aquele seu olhar Me pegando indefeso e carente, louco pra te namorar Não dá pra entender Eu já estou pra lá de apaixonado E ainda continua assim calado Querendo aprender a dizer Te amo, te amo Será que o amor É quando a gente fica assim sem jeito Tentando desatar o nó no peito Querendo aprender a dizer Te amo, te amo Nunca vai entender Eu já estou pra lá de apaixonado E ainda continua assim calado Querendo aprender a dizer Te amo, te amo Será que o amor É quando a gente fica assim sem jeito Tentando desatar o nó no peito Querendo aprender a dizer Te amo, te amo Oh, 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 oh Tchau.